Na tela brilhamente te engetrou Entre batiz e códigos é genial Sempre ligado ao mundo virtual Infotec, mas de um canal sensacional De dicas, práticas, até inovação Tudo que você precisa tá na minha mão Conectado ao futuro e à evolução Infotec, mas de um canal sensacional De dicas, práticas, até inovação Tudo que você precisa tá na minha mão Conectado ao futuro e à evolução Ok pessoal, a gente vai tentar aqui mudar o idioma Eu tinha feito a gravação, só que o áudio tava desligado Eu me auto-sabotei Aqui, vamos clicar em P Letra P, vê se aparece É realmente, aqui a gente vai ter que arrastar aqui com o scroll do mouse É Portugal Portugal tá aqui disponível Vamos clicar em Yes Ah rapaz, tem o Brasil hein Tem o Brasil, então quando tá o Brasil Muitas vezes ele tá o português do Brasil Então a gente vai dar continuidade aqui É, agora sim, eu voltei A gente vai observar aqui no caso, aqui é pra teclado Então aqui no caso de teclado Já tá pra dar um adianto já Português, português APTN Que é o teclado português que você cedilha E aqui no caso, Skype, você pula Porque tá tudo em inglês E aí eu tô fazendo a tradução pra vocês Aqui já manja dos ingleses E já tá tudo certo Ok pessoal Botei o boneco, tava sendo o boneco Aqui no caso, você clica nesse daqui Acredito eu Que é pra você entrar com sua conta da Microsoft Entendeu? E aí no caso, tô pulando aqui Acredito eu Vamos ver Tá vendo? Aí no caso aqui pessoal Se você coloca qualquer nome aqui E aqui pessoal Você coloca assim Se você quiser Se não, você coloca aqui em próximo Já era Bom pessoal A gente vai conferir aqui O desempenho dessa aí Aparentemente parece Das antigas já E aí pra quem precisa mesmo Quer testar Olha, tá 50 processos E 538 de Consumo aí de memória Espaço em disco Porque é zero bootway Aqui não tem nada Tem espaço em disco Que a gente vai conferir agora 4GB E .87 Espaço em disco Tamanho da ISO é 2GB 2.27GB 2.27GB 2GB E aqui eu gostei do box Enquanto isso a gente vai aqui Nessa aba Nesse símbolo aqui de engrenagem Aqui é a configuração Vai estar em sentimento Certo? Eu gosto de do box Acredito que tenha que atualizar Vem pessoal Aqui está iniciando ele Eu cliquei mais uma vez Ele tinha fechado Aqui pessoal Vamos procurar aqui Configuração time language E aqui language Tá? Então aqui no caso Não tem nem português ADP language A gente vai colocar português Português Brasil Clica em próximo E aí vai começar Aparecer aí o O PEC aí Pra você baixar Pessoal Já apareceu o PEC Pra você instalar Tá? Então aqui no caso Você vai instalar E aí Tá iniciando aqui O PEC Pra você Tá iniciando aqui O PEC De português Brasil Tá? Às vezes Dependendo da situação Você vem aqui Administrativo em language Configuração E colocar Aqui em português Eu acho que já se funciona Você observa aqui A localização Aqui já tá Identificando aqui Pelo teclado Então no caso Se você marcar aqui Algumas coisas Vão ficar em português Mas no caso Aqui a maioria Tem inglês Então no caso É necessário Você usar o PEC lá E aqui pessoal Você já coloca Em português Se já tiver disponível Aqui Aqui no caso Já tá Na verdade Já fica aqui Vários países Português Brasil Aqui se você quiser Marcar Aqui no caso Mas dá ok Ele vai pedir Pra reiniciar Só que eu não vou reiniciar Por quê? Porque tá baixando ainda Tá instalando ainda Na verdade O PEC aqui De português E aí pessoal Como vocês estão vendo Aqui Abriu a tela Mas eu apertei A tecla Ela entra Entra pra poder Ele atualizar Aqui Parece que atualizou Vamos ao que interessa Pessoal Vamos ver aqui Na Na opção Tem aqui A 99 Ela é pra atualização Mas eu acredito Que já tá atualizado A gente tem que ver Aqui ó 1.9.1 1.36 Não lembro do último vídeo Se é Se é o mais atualizado Dessa versão Tô clicando aqui 99 E assim pessoal Pra instalar Navegadores Pra você instalar Leitor de vídeo Leitor de vídeo Leitor de imagem Em caso de foto Aqui pra você Usar O Compactador Aqui N154 Tá Enfim pessoal No geral Você consegue Fazer bastante coisa É só você ler Aqui pessoal Tá Tem coisas aqui Que eu não vou poder Falar devido a censura E aí No caso Tô clicando 99 Aqui pra ver Se dá alguma coisa Mas como vocês estão vendo Não tá dando em nada Aí pessoal Aqui já tá em português Né Nosso português Aí Do Brasil Bom pessoal Aqui está Atualizando O Augusto Box A lojinha do Augusto Box E aí Apareceu Essa mensagem Pra mim Aqui Agora Aí No caso Porque não tem Aqui Você vai Tocar Com a Tecla E aí Pessoal Eu atualizei Aqui Atualizando Reiniciei Aí Controle Português Por enquanto Aqui Né Mas Clicando Aqui Em opções Você observa Que Aqui Por enquanto Não tem nada Né Então aqui Só vou adicionar Um teclado A BTN2 Tá Para ele ficar Aqui Colocar ele Aqui É No caso Vamos tá Removendo Esse Só vai ficar BTN2 Como vocês estão Vendo aqui E o idioma De interface Né Eu não sei Se tem aqui Deixa eu ver Bora ver Né E aqui Configuração administrativa Você consegue fazer Aqui no caso O gosto do box Já tá atualizado É Por enquanto Não apareceu nada Aí no caso Você Marca Essas caixinhas Aqui Aqui por enquanto Ainda tá em idioma De entrada Estados Unidos Eu vou cancelar Aqui E aí no caso Aqui Vão em opções Mais uma vez Bom aqui Não tá Falando nada Sobre pack Né Formato de região Vamos configuração Aqui no formato De região Aqui tá Brasil Brasil Português Brasil Aqui em cima Até Portugal Aqui no caso A gente vai colocar Brasil Tá Brasil Brasil Região Deixa eu ver aqui De uma data Aqui já Tivemos aqui Antes Aqui também Porque essa Essa é bem antiga Eu vou só Aqui Com curações Datória Região Aqui no caso Bom aqui A gente acabou Voltando pra Administração Né Então Vamos fazer Aquele caminho Que a gente Sempre faz E aí Pessoal Vamos colocar Aqui Configuração Administrativa Configuração Aqui Vamos marcar Certo Vamos dar Ok E vamos reiniciar Pessoal Tá Observe Pessoal Já tá Bem vindo Aqui em português Então Mesmo procedimento Do último vídeo Não muda Muita coisa É Mais fácil Até E aí Pessoal Totalmente Português Exceto Algumas coisas Que ele Modificou O editor Box Não precisa De atualização Porque Já tem Atualização Nele Vamos lá Indus Mais R O IV Já tá Aqui Já tinha Observado Antes É 1809 A build É 17763 E A atualização De 1131 Tá Indus 10 Enterprise LTSC Então É só Ir pra Empresa E aqui Tem um vídeo Que a gente Tinha visto Quando Vendo Essa Aparece Sempre Essa Mensagem Vai Ser Redirecionado Aqui A esse Vídeo Vai ter Um vídeo Aqui Onde é Feito Um teste Um teste No jogo Um jogo De carro Tá pedindo Aqui pra Restaurar É um jogo De carro Observa Aqui Continua Navegação Vou Picar aqui Microsoft Ad E E Não Tem Autorização Aqui Pessoal Na Verdade É Eles Mostram Outra Coisa Aqui Que É Na Verdade É Você Instalar O Esse Navegador PILOT E Passa O Vídeo Da Aparece O Vídeo Aqui Da Do Canal Algo De Spectrum Mostrando Um teste De Um Jogo Aqui Tá Fechado Recentemente Aqui Tá pedindo Pra Colocar Na Verão Com Padrão A gente Vai Vim Aqui Aqui Muito Os Vídeos São Rápido Né Aqui A Força Horizon 4 Isso Aqui Na Verdade É Um Jogo Eles Estão Fazendo Um Teste Que É Possível Você Rodar Alguns Jogos Nessa Versão De Empresa Não São Todos Os Jogos Existem Alguns Jogos Que Pedem Um Determinado Recursos E Aí No Caso É Feito Um Teste Isso Aqui É Um Comercial Aparece Até Um Jogo É Vou Fechar Aqui Iniciar Aqui Tá Habilitado Vamos Desabilitar Desabilitar Pra ele Não Ficar Iniciando Com Sistema Que Processos Eu Vou Fechar Aqui O Explorer Vou Finalizar Também O Edge Aqui Tem Que Ficar Finalizando Finalizando Aqui O Edge Finalizar Total Certo Para Poder Dar Certo Que Eu Tô Pensando Aqui Finalizar Isso Aqui Tudo Aqui Do Edge Finalizar Porque Se der Certo Eu Vou Conseguir Desinstalar Ele Totalmente Certo Finalizar Clica Com Botão Direito Finaliza 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 Pronto Aí Fechou Aqui Pessoal Fechou Aqui Aí Você Pode Estar Dos Navegador Tentar A Loja Assim Vou Colocar Aqui Em 10 A Loja Provavelmente Deve Funcionar Que Essa versão 1809 É Mais Fácil De Instalar A Pedindo Aqui A Pris Por Por Espere Tá Enquanto Isso Gente Vou Clicar Aqui Em Dos Mais E Aqui Tá Pedindo Porque Tá Sem Antivírus Aí No caso Você Instala Antivírus A Sua Preferência E Confiança Des Dela Vamos Ver Você Vai Excluir A Tá Excluindo Porque Tem Que Fechar Segundo Plano Pra Poder Conseguir Escolher A Pasta Escolher Essa Pasta Você Vai Tá Excluindo Aí Navegador Do Ed Tá Vai Ficar Correndo Sua Vida Aí Tá Vendo Já Excluiu Tá Vendo Escolhi Navegador Certo Aí No Caso Aqui Tá Instalando A Loginha Vamos Aqui Painel De Controle Só Não Tem Aquele O Indus Start By Aquele Personalizador De Barras Daréfico Mas Eu Acho Que Lá No Site Tem Você Instala Aí Você Vem Aqui Só Desistalar Aqui Pra Não Ficar Automaticamente Abrindo Vai Ficar Abrindo Vai Ficar Esse Aqui É O Ed Web Viu Se Você Quiser Instalar Se Desistalar Fica A Critério De Vocês Aqui Sempre Usei Na Pessoal Aqui A 2020 De Março Tá É Uma Versão De X86 E Aqui Pessoal Tá Instalando A Lojinha Tá Bom Pessoal Pensei Que Tava Instalando A Lojinha Na Verdade Tá Iniciando Essa Opção Aqui Vou Colocar Número 1 Que Acessando Ainda Porque O 10 Vai Te Levar A Os Aplicativos Da Microsoft Aí Na Opção 1 Você Instala Loja Você Pode Instalar Os Aplicativos Separados Microsoft Alguns Você Consegue Estalar Pelo Google Store Box Né Então Vamos Lá Esperar E Terminar Já Instalou Aqui Pessoal Deixar Aqui Então Tá Aqui A Loja Ainda Vem Xbox Company Companho Né O Console Entrou Aqui Instala De Intruso Aqui Mas Acho Que É Devido A Necessidade Né E Aí Pessoal Provavelmente Steam Pega Nessas Versões Tá Steam Esses Emulador Aí Tá Aqui Estamos Acessando Os Temas Os Temas Não Tem Só Tem Um Só Personal Que Ao Dark Já Tá Em Dark Né Aí Você Consegue Controlar Aqui Em Cor Aqui Você Consegue Também Fazer Outras Configurações E Aqui Você Consegue Colocar Escuro Se Tiver Se Você Quiser Claro Você Coloca Em Claro Que Mais Vista Pra Caramba E Aqui No Caso Vamos Deixar Em Dark E Fica Melhor Para Você Visualizar Tá Aqui No Caso Estava Pedindo Que Está Instalando Agora Vai É Parado Agora Sim Atualizou Beleza Aí Está Iniciando A Loja A Loja Que Está Iniciou A Gente Já Vem Aqui Sobre Atualizações Né Aqui Tem WhatsApp Para Que Dê Certo E Em Alguns Casos Nem Vai Estalar Por Caral Do Tempo Do Caral Da Versão Do Windows Né Esse Aplicativo Bora Ver Se Realmente É Verdade Não Não Tem Não Tem WhatsApp Aqui Mas Deve Ser Acho Não É Na Biblioteca Da Loja Então Para WhatsApp Aqui Ele Não Vai Funcionar Então Tem As Versões 22 H2 No Canal Pessoal Para 32 Bit Tá Então No Caso Aqui Para Essa Versão Aqui Já Não Funciona Né Provavelmente Se logar Conta Talvez Dê Certo Você Entendeu Por causa Do Tempo Do Ou Seja A loja Aqui Fica De Enfeite De Entender Que A loja Fica De Enfeite Aqui Complicado Aí No Caso Fica Para Depois Aí Você Tem Que Usar Versão Navegador Mas Para Você Que Quer Jogar Essa É Uma Versão Bastante Leve Aparentemente É Só Você Otimizar E É Isso Família Se Você Quiser Testar Na Sua Máquina Valeu Máquina